O número de assaltos na BR-277, rodovia de grande importância comercial no sul do país, aumentou. Os criminosos agem com violência. Pegar a estrada não tem sido nada fácil para os motoristas da região oeste do Paraná. O depoimento enviado por celular é do empresário Marinho Dutra, de Foz do Iguaçu. Na semana passada, ele foi vítima de uma tentativa de assalto, enquanto viajava de férias para o litoral com a família. Quando estou me aproximando, chegando em Matelândia, tem um trajeto que eles dividiram a pista com um cone na rua. Eu tive que diminuir um pouco a velocidade e em seguida senti uma pancadinha na traseira do meu veículo. E vi os faróis se acenderem em meia luz e eu já estando atento aos assaltos, acelerei fundo, me distanciei uns 500 metros. Mas em seguida desaceleraram e vieram atrás. Onde à frente avisto um posto de gasolina e um semáforo piscante, pensei, vou entrar aqui mesmo. Mas em seguida vejo o giroflex de uma viatura, que para mim foi um alívio, foi uma sensação maravilhosa, foi uma visão espetacular. Entre Foz do Iguaçu e Santa Tereza, um trecho de 120 quilômetros, a Polícia Rodoviária Federal registrou 15 assaltos no mês de dezembro. Alguns criminosos foram presos, mas o problema é que há várias quadrilhas agindo na região. No dia 22, nós pegamos ali, a equipe nossa abordou em Santa Terezinha de Itaipu, um maré preto e lá estavam duas pessoas com duas pistolas e dois revólveres. No dia 27, houve uma tentativa de abordagem a um carro DIU de cor azul, onde houve uma troca de tiros com a equipe e esses meliantes tentaram, conseguiram fugir, embrenhando numa mata, abandonando o veículo. E no banco traseiro estavam algumas máscaras dessas de borracha, utilizadas comumente por assaltantes. Nesse mesmo período, a Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu registrou 20 assaltos, entre o pedágio de São Miguel do Iguaçu até a Serra do Mico, em Medianeira. A maioria dos assaltos acontece no período da noite. Todo o trecho está perigoso, mas há alguns pontos específicos que os bandidos costumam agir, como a Baixada do Leão, em Santa Terezinha de Itaipu, e próximo ao pedágio de Céu Azul. A orientação da Polícia Rodoviária Federal é que, diante de qualquer suspeita, o motorista ligue imediatamente para o 191. Enquanto o trauma não passa e os criminosos não são punidos, o empresário tenta alertar o máximo de pessoas possível. Deixo aqui meu alerta e não deixe para o esquecimento. Tomem cuidado, porque não é fácil. Os filhos ficam traumatizados, ficam com medo. Qualquer luz que aponta atrás do seu carro, mesmo na rua da sua casa, eles já ficam com medo. Então, tomem cuidado, pais, e atenção, e procurem evitar a noite. Quem é que vive desse jeito, viaja, né? Não tem como. Não tem situação.